Pronto, terminei as duas partes aqui, agora eu vou estar fechando aqui de lado aqui, né? Estar virando aqui avesso com avesso, fechando os dois lados, depois dando acabamento. Aqui assim, vou colocar esse pontinho aqui, vou estar fechando com a própria agulha de crochê aqui, vou fechar desse leque aqui, né? Até esse aqui, vou estar fechando ele aqui. Vou prender a minha linha aqui. Deu uma laçadinha, vou prender ela aqui, prender ela no meio do leque aqui. E vou fazendo aqui ponto baixo, fazendo uma costura aqui assim, fechando ela. Aqui dentro eu coloco dois pontos baixos. Aí vocês falam pra mim aí, como é que vocês conseguiram fechar, como que vocês fecham as peças de vocês, se vocês preferem fazer assim com a agulha ou costurando com a agulha de tapeceiro. Porque dá pra poder costurar também. E aqui eu vou fazendo ela aqui assim. Andando um por um. Vou prender ele aqui. Prender aqui, tá chegando o leque, já volto. Pronto, fechei aqui. Fechei antes de colocar aqui em cima do leque. Que na hora que eu for começar a fazer essa parte de baixo, eu vou pegar aqui em cima do leque. Que eu fechei, vou arrematar. Como minha linha de pródipropileno, eu vou usar aqui um... Vou usar isqueiro pra poder tá dando acabamento nessas partes aqui. Aí esse lado aqui tá fechado, fecha só isso aqui. Agora eu vou vir fechar o de carro aqui, né? E volto pra gente poder continuar aqui embaixo. Pronto. Aqui nós chegamos aqui no final. Esse aqui eu não vou rebentar ele, porque como eu vou continuar fazendo aqui... Aí eu deixei o meu fio aqui, né? Virei ela do lado direito já. Aqui agora eu vou só pegar o meu fio e vou fazer aqui... É, começar aqui fazendo aqui os pontos altos, né? Eu vou fazer aqui o ponto alto aqui em volta dela, igual eu fiz esse leque aqui. Igual eu fiz esses pontos altos aqui. Pronto, aqui eu vou começar aqui um, dois, três correntinhas. Né? Vou pegar aqui e vou fazer aqui... Mais um ponto alto, vou fazer uma correntinha, duas... Que é a distância que eu tava dando nos mesmos pontos. Aqui dentro do leque eu vou vir e vou fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Aí eu vou fazendo o tamanho que eu achar necessário aqui. A minha eu não vou fazer muito grande, né? E se vocês quiserem ela maior, vocês podem estar fazendo mais quantidade de carreira. Vou mostrar pra vocês aqui como que ela está ficando. Fazer uma carreira aqui, assim, de volta redonda, fazendo aqui o mesmo trabalho. Aqui no início, aqui eu coloquei aqui apenas um ponto alto, que na hora que eu voltar eu vou pôr ele do lado de cá aqui e fechar aqui. Já venho trabalhando aqui normal e vou fazendo três pontos altos na volta redonda dela. Três pontos altos separados por uma correntinha, que é esses pontos de branquinho aqui. Né? Aí, assim, ela está ficando aqui. Que agora depois eu vou pegar e fazer a alça aqui, pra gente poder estar finalizando dela. Que essa parte é a parte que ficou a parte do braço, que é a parte da frente dela. Mas aí dá pra gente ver direitinho no corpo. Eu vou estar finalizando, vou estar adiantando aqui, fazendo aqui pra baixo aqui algumas carreiras. E volto e mostro pra vocês como que ficou. Aqui eu fiz uma pequena modificação. Em vez de eu fazer os pontos aqui em cima já, eu vim aqui com ponto baixo aqui e caminhei até dentro do nosso leque aqui, né? Que é o nosso que vai ficar um do lado, outro do outro. Porque quando eu cheguei do outro lado, eu vi que ele ia ficar muito a pé. Então, aí eu peguei o ponto daqui, aí vim caminhando com ele com ponto baixo. E iniciei aqui, fiz aqui três pontos altos. Aí fiz duas correntinhas. E vim pro lado de cá e vou fazer aqui os três pontos altos, igual eu tava fazendo normal. Quando chegar do lado de cá, eu faço aqui três pontos altos dentro desse leque. E já passo pro de cá e fecho aqui. Então, vou fazer com vocês. Na hora que estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final. Agora, eu vou fazer aqui duas correntinhas. Vou vir aqui, unir aqui em cima do meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três, pra dar a altura do ponto alto. Uma, duas, pra dar espaço. Então, todo eu fiquei com cinco correntinhas. Aqui eu começo aqui a minha outra carreira de pontos altos. Vou fazer aqui, aí eu vou fazer mais algumas carreiras pra baixo aqui, descendo ela, né? A parte de baixo. E volto e mostro pra vocês aí como que ficou. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui. E aí? Obrigado.